Olá, meu nome é Thalita Vieira, faço parte da equipe Portal Educação. Convido você para participar do curso Pedagogia e Projetos. O objetivo deste curso é entender o que é Pedagogia de Projetos, ou seja, apresentar a proposta da Pedagogia de Projetos, enfatizando a prática escolar dos docentes face à estrutura curricular em ação no ambiente educativo. Como? Por que falar da Pedagogia de Projetos? Abordagem histórica, o início da Pedagogia de Projetos, a contribuição dos PCNS, projetos em construção, embasamento teórico, o construtivismo, a intenção educativa, o projeto curricular, a base prático-pedagógica na metodologia de projetos, fundamentos do projeto curricular, considerações gerais sobre o conceito de projeto curricular, desenvolvimento e cultura, a ação educativa, as fontes para a constituição do projeto, o processo de elaboração do projeto pedagógico, componentes do projeto pedagógico, o que ensinar, concretização da intenção educativa, caminhos para a concretização, organização do projeto, quando ensinar, análise das tarefas, interdisciplinaridade, análise do conteúdo, plano de trabalho entre áreas, critérios para a organização do projeto, como ensinar com projetos, a individualidade do aluno, a concepção construtivista, o aluno e o princípio da globalização, avaliação na pedagogia de projetos, como, quando e o que avaliar, avaliar para que, a função avaliativa no ensino com projetos, componentes da avaliação no projeto, modelo curricular para o trabalho com projetos, a estrutura de projetos, blocos de ensino, o tratamento na necessidade educativa no âmbito do projeto, o desenvolvimento do projeto elaborado, estes e outros assuntos serão abordados no curso Pedagogia de Projetos, inscreva-se hoje mesmo, acessando www.portaleducação.com.br, participe!